Fala, boa tarde de novo, embora a gente já tenha encontrado na missa, foi muito gostosa a nossa celebração com você, com a sua família e a gente tem sempre começado nesse tempo a nossa programação Hora da Família de uma forma diferente, a gente tem sempre começado com a celebração da Santa Missa e isso tem sido muito gostoso, muito, muito bom mesmo, sabe por quê? Porque é a maneira da gente se encontrar com a nossa espiritualidade, com a nossa fé nesse tempo você sabe que a gente ainda não tem uma previsão para quando as coisas voltem à sua normalidade ou seja, o isolamento social ele ainda é o meio mais eficaz para que a gente vença essa pandemia ainda não existe vacina, remédio e claro que existe muita pesquisa hoje já são por volta de oito estudos sobre vacina que já está sendo feito no mundo todo em qualquer momento essa vacina vai existir, eu tenho certeza e é bom que a gente reze por isso também, porque a gente só vai ter segurança completa quando nós tivermos essa vacina mas eu quero você com a gente essa tarde que é muito bom eu vou ficar com você até as 4 e 12 as 4 e 12 até as 4 e 12 pode mandar foto, pode mandar os seus pedidos de oração nós vamos mostrar tudo ali, tá bom? para você e olha, participa com a gente aí, vai participando 0 operadora 11 9 50 45 13 70 eu quero mostrar para você esse livro deixa eu te explicar esse livro, eu escrevi esse livro, eu escrevi esse livro para que a gente pudesse entrar em contato com a devoção de Maria Passa na Frente é uma devoção muito linda, muito linda esse livro, quando eu escrevi esse livro eu escrevi justamente trazendo toda a história da devoção trazendo para você aqui uma coisa muito interessante que é a oração de Maria Passa na Frente a ladainha de Maria Passa na Frente a novena de Maria Passa na Frente que é uma novena que você pode fazer com a sua família com a sua família são nove dias, mas você pode terminar e começar de novo vira uma novena perpétua e também tem aqui vários títulos de Nossa Senhora que remetem a Maria que passa na Frente é um livro muito bonito olha, dá uma olhada olha como é um livro muito bonito com bastante ilustração e eu fiz questão de colocar aqui uma compilação de todas as orações marianas tá bom? ó, é um livro que eu quero que você tenha com você mesmo para você rezar com a sua família para você rezar com as pessoas aí e ter um livro como um livro de oração mesmo como é que faz para ter esse livro? esse livro, ele está no meu site então você vai entrar www.padrejoares.com.br ali você vai adquirir o livro e você vai receber na sua casa não precisa sair, não precisa ir em livraria entra lá www.padrejoares.com.br e você recebe na sua casa se você quiser pode entrar pelas minhas redes sociais no Facebook Facebook, entrou no Facebook vai lá entra lá no Facebook no meu Facebook esse Facebook aí aí você entra lá e adquire lá e você recebe na sua casa aí está lá Facebook Padre Juarez vai lá no Facebook e você recebe na sua casa tá bom? livro Maria Passa na Frente que eu escrevi com muito carinho para você tá bom? olha aqui o café que o Rodolfo trouxe que o Rodolfo gente o café que o Rodolfo a única pessoa depois fala que não tem gostado do Rodolfo tem gostado demais café mesmo café da olha aqui olha que café gostoso deixa eu ver se está bom Michel que fez café que é Michel que fez muito bom você não trouxe café né para mim eu trouxe você sabe que eu estou com uma sede danada porque eu fiz uma carne tão salgada para mim agora na hora do almoço meu Deus do céu eu errei no sal feio vamos ver aqui gente o pessoal está participando com a gente eu estou muito relapso aqui boa tarde padre eu me chamo Marlete peço oração pela cura de uma gastrite peço pelo fim da pandemia Marlete vamos rezar junto por você Marlete e as vezes a gastrite a gente está muito ansioso a ansiedade aumenta também essa questão da gastrite aqui tá bom? vamos ver mais gente participando com a gente padre Juarez sua benção peço orações para minha filha Maria Eduarda de 11 anos ela fez os exames há uns tempos atrás e alguns deram suspeita de uma doença celíaca aquela de glúten né ela vai repetir os exames em setembro confirmado que Nossa Senhora ilumine para que os exames dêem negativo abençoa ela para que seja feita a vontade de Deus eu sou a Cláudia de Curitiba tem o seu livro Maria Passa na Frente é lindo ô Cláudia um beijo para você ô Cláudia deixa eu te falar uma coisa a doença celíaca ela não é nada de tão grave também não eu tenho certeza que não vai dar nada vai ser certinho às vezes pode ser até temporário mas a doença celíaca é só a pessoa evitar a questão do glúten na verdade hoje as pessoas estão evitando mesmo quem não tem doença celíaca as pessoas já estão evitando o glúten normalmente naturalmente já estão evitando e hoje é muito fácil porque tudo que tem glúten vem escrito ó contém glúten contém glúten mas eu tenho certeza que não vai ser nada não e eu vou rezar por você para dar tudo certo benção padre Juarez me chamo Idelfina peço oração eu fiz uma cirurgia tem 12 dias Idelfina ela escreveu Maria passa na frente vai passar na frente sim tem 12 dias Idelfina vamos rezar por você viu boa tarde padre gostaria que o senhor rezasse uma oração para o meu pai e minha mãe que não está mais entre nós ô Ben mas você não falou o nome deles aqui ó manda para eu rezar assim para eles mas manda o nome deles aqui que você não falou o nome deles você falou meu pai e minha mãe mas que não está entre nós manda para mim o nome dele tá bom ó boa tarde padre Juarez peço oração pela restauração do meu casamento e pela libertação do meu esposo é que ele se liberte dos vícios e do eu não vou falar o nome da pessoa não é que ele se liberte dos vícios e do adultério amém olha que coisa a mulher lutando 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 olha para que possa é é salvar a sua família viu muito bonito vou rezar para você sim viu vou rezar boa tarde padre Juarez eu perdi meu pai faz quatro meses e hoje faz sete dias de falecimento de minha mãe ai Jesus amado tadinha que dor na sua vida é pai Francisco é de Assis e a Maria das Dores eu me chamo Gaspar Neto Gaspar olha eu vou rezar muito quatro meses o pai morreu e agora faz sete dias da mãe que morreu é muita dor eu sei e Deus é que vai te dar força para você ficar de pé ficar forte novamente viu tá certo pode ter certeza disso viu tá bom deixa eu tomar um café hum vive perigosa olha lá olha que tomar tomar café no estúdio esfria rapidinho porque o ar-condicionado o papa você sabe que o papa é tuiteiro mesmo tuiteiro mesmo de todos os dias ele lança um tweet que nos ajuda e ajuda a evangelizar é uma forma muito bonita e direta do papa chegar ao coração das pessoas o papa escreveu algo muito bonito no seu twitter ele diz o seguinte nesses dias muitas pessoas perderam o emprego dizemos pelos nossos irmãos e irmãs que sofrem com a falta de trabalho olha olha que bonito isso olha que bonito essa preocupação que o papa tem com a questão do emprego é uma preocupação mundial por causa da pandemia a gente sabe que muitos setores muitos setores da indústria do comércio né e mesmo do campo também teve uma diminuição na produção e por causa disso muitas pessoas perderam seus empregos e o papa muito preocupado pede que a gente se una em oração falando nisso você sabe que no dia no domingo no domingo não no sábado deixa eu procurar aqui até no sábado olha que interessante o papa enviou um sábado de manhã não era 11 horas da manhã o papa francisco ligou para o dom dilo olha que interessante ligou para o dom dilo dom dilo e é ligou para o dom dilo e disse para o dom dilo que estava preocupado com o Brasil e com o São Paulo pelo número grande da pandemia e das pessoas que estavam contaminadas olha que interessante ele mesmo o papa pegou o telefone ligou para o dom dilo e falou transmita a todas as pessoas que eu rezo a minha benção apostólica e principalmente queria saber dos pobres como os pobres estavam sendo tratados eu vou ler aqui porque o dom dilo ele numa 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 comunicação oficial ele passou para a gente como foi receber o telefonema do papa isso foi no dia no sábado no sábado dia nove né olha veja só hoje isso dom dilo escrevendo escrevendo para todos os padres e também para a arquidiocese hoje nove de maio de 2020 às onze e quarenta da manhã tive a grata surpresa de receber pelo meu celular uma ligação do papa francisco perguntou como estamos em São Paulo pois teve informações sobre a situação grave da pandemia em São Paulo manifestou grande preocupação pelo número crescente de doentes e pelas perdas de vidas humanas prometendo rezar por todos nós também quis saber como estão os pobres e expressou sua preocupação pela situação deles sabendo que nem sempre eles têm casa nem condições adequadas para seguir as medidas preventivas contra o contágio expressou sua proximidade solidariedade para com toda a população de São Paulo e disse que estava rezando por nós por fim ele pediu para transmitir a todos a sua benção apostólica e também se recomendou as nossas orações por ele eu lhe agradeci e disse que sua ligação e suas palavras eram motivo de grande conforto para todos nós e que eu transmitiria a todos juntamente com a sua benção apostólica cardeal Odilo Pedro Scherer arcebispo de São Paulo um gesto de um carinho enorme uma preocupação muito grande do santo padre que ligou ligou para o Dom Odilo e disse olha eu estou preocupado com vocês aí rezo por vocês e transmitam a minha benção não é bonito isso? não é bonito saber que olha as pessoas como o papa tem rezado por nós e tem se preocupado é muito muito então nós agradecemos agradecemos ao Dom Odilo por ter nos trazido essa benção apostólica do papa e agradecemos ao papa Francisco por essa grande preocupação que ele tem papa Francisco que passou também em Roma na Itália o grande o pico da pandemia lá e sofreu como nós estamos sofrendo agora todo esse momento do isolamento ele também se preocupa conosco muito obrigado mesmo e como ele pediu nossa oração nós rezamos por ele também tem mais gente participando aqui olha o pessoal participando e a Vanessa não deixa eu trabalhar meu Deus do céu olha aqui boa tarde padre Juarez boa tarde padre Juarez me chamo Talissa sou de Minas Gerais peço oração para minha mamis maravilhosa olha que beleza Maria Aparecida e para todos que estão necessitando de força para vencer as dificuldades da vida principalmente pelo momento atual Talissa é verdade verdade mesmo já agradeço pela atenção e desejo infinitas bênçãos em sua vida muito obrigado Talissa e Deus abençoe a sua mãezinha Deus abençoe mesmo padre Juarez sou a benção eu peço oração pela minha recolocação profissional eu sou o Rogério do Santo São Paulo de São Paulo Rogério vamos rezar por você Rogério pode contar com as nossas orações também aqui mais aqui queria pedir oração pelo meu primo Dinaldo e pelo meu filho Rafael mande um abraço para Tainara e Madalena Tainara e Madalena Deus abençoe vocês um abraço eu sou de reserva no Paraná reserva se chama reserva no Paraná olha aí que beleza vamos ver aqui olha aqui olha aí o pessoal mandando o retrato aqui para a gente ver vamos ver peço oração para minha mãe Maria que está com depressão ah tadinha ela encontra tratamento para o meu pai e o Germiro a Dona Maria e o seu Germiro aqui mostra aqui Sidão mostra aqui a Dona olha olha lá ah tadinha ela está com depressão nós vamos rezar para a senhora viu bem nós vamos rezar mesmo para a senhora tá ah gente deixa eu falar para vocês uma coisa muito interessante que vai acontecer sexta-feira você sabe que a Rede Vida nós temos feito uma sequência de lives solidárias para que? com o objetivo principal e primordial de ajudar a Fazenda da Esperança a Fazenda da Esperança é um complexo de fazenda que acolhe as pessoas com droga de que são ou seja as pessoas que são dependentes químicas mas nesse momento de pandemia o Frei Hans que é o idealizador de toda a Fazenda da Esperança tem acolhido também os moradores de rua que não podem ficar na rua tem acolhido também e por isso a Rede Vida assumiu assumiu um esforço muito grande ajudar a Fazenda da Esperança então nós já tivemos uma live na outra semana com o Padre Alessandro e o Dunga essa semana sexta-feira quem vai fazer a live? Jô eu e o Silvio Brito aê eu e o Silvio Brito eu queria com o Dalsides mas o Dalsides não quis fazer você é louco? deixa eu me dizer eu estou brincando o Dalsides vai fazer daqui a uns dias mas é para a gente dividir então sexta-feira eu e o Silvio Brito vamos fazer às nove e meia uma live por que a gente chama de live? porque não é um programa de televisão a gente não pode ter muita gente não pode ter muita gente vai ser só eu e ele conversando cantando aquela coisa eu e o Silvio sou mineiro daqui dos mineiros bem caipira mesmo o Silvio é de uma cidade chama Varginha eu sou de uma cidade chama Lavras Varginha e Lavras é uma cidade do lado da outra a gente até brinca que uma tem rivalidade com a outra mas não tem nada só que Lavras é bem melhor que Varginha estou brincando estou brincando estou brincando mas opa quase desrubei o computador aqui então sexta-feira nove e meia nove e meia aqui na Rede Vida muita história para contar a gente vai cantar bastante então participa com a gente nós também tivemos na sexta-feira que passou um especial do dia das mães que vocês acompanharam e foi lindíssimo belíssimo eu para mim foi um dos especiais mais lindos que a Rede Vida já fez o especial do dia das mães com a Giovana Mária com o Armando Valsani e o Jorge Durian a Bela e os tenores que nós já temos aqui na Rede Vida mas foi maravilhoso foi feito lá na minha paróquia na minha igreja lá a paróquia da Assunção de Nossa Senhora foi gravado lá foi maravilhoso gente foi maravilhoso mesmo foi uma coisa assim sensacional aliás fizemos teve sexta-feira reprisou sábado e reprisou domingo também mas você não pode perder de maneira alguma sexta-feira agora uma live eu e Silvio Brito tá bom a gente vai já terminando o nosso momento aqui queria agradecer muito vocês Deus abençoe você e sua família Deus abençoe todos da sua casa que a sua casa seja o lugar da bênção e do amor de Deus tá bom eu vou ainda celebrar uma missa hoje às seis horas da tarde se você quiser acompanhar pode entrar no meu Facebook entra no meu Facebook e acompanha comigo já celebrei aqui na Rede Vida às três vou celebrar uma outra missa aí você vai ser na minha paróquia às seis horas da tarde você pode acompanhar comigo pelo Facebook tá bom você vai ficar agora com o Dalsides Escolhas da Vida que tá muito bom muito bom muito bom fica aqui com a gente na Rede Vida porque a gente quer ficar com você aí Deus abençoe você bem bem bem